Você conhece a linha de ceras especiais para texturas da Belenzone? Eu sou o Felipão e neste vídeo vou te mostrar como este produto pode deixar a sua pintura ainda mais bonita. Todo mundo que já teve sua parede pintada sabe que às vezes falta alguma coisa para dar uma valorizada naquele trabalho. A cera texturas foi pensada justamente para dar este acabamento que valoriza o seu trabalho e deixa tudo sempre impecável. O produto é um espetáculo, você pode passar após realizar sua pintura e é indicada para facilitar na hora da compactação. Isto faz com que o resultado final seja mais brilhoso em diferentes texturas. Por exemplo, fazer o efeito mármore, cimento queimado, madeira, bambu e outros. E o melhor de tudo, é uma cera que não forma excesso e ainda tem um alto poder de rendimento. Importante lembrar que, quando for aplicar, o ideal é usar um borrifador. Mas caso não tenha, sem problemas. Ela pode ser aplicada continuamente, modelando de pouco em pouco até o alcance do resultado desejado. Permita-me te dar mais uma dica aqui. Uma combinação perfeita é o uso da cera texturas líquidas e a cera especial para texturas da Bellinzone. Para finalização, ó, de todo o processo. O resultado será impecável e eu te garanto isso. Agora, se ficou com dúvida quanto à forma correta de uso ou onde adquirir este produto, entre em contato com a gente. Anota aí. Atendimento comercial é o 021-2445-9577 ou através do SAC, no 0800-282-5445. Ou ainda, ó, manda um e-mail pra gente no saque-arroba-bellinzone.net. Busque por uma empresa que trabalha para levar soluções reais para você. Use sempre Bellinzone. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.